Música Nossa matéria é Direito Processual Penal. E aí vocês podem se perguntar, por que estudar processo penal? Primeiro, porque cai na nossa prova. Nós precisamos conhecer Direito Processual Penal, porque nós teremos questões de processo penal nas nossas provas, tanto objetiva, quanto discursiva, quanto oral, a depender do concurso que a gente for prestar. Ok? Pois bem, além disso, o Direito Processual Penal, ele se constitui de um conjunto de normas que devem ser respeitadas para que o Estado possa exercer o seu direito de punir. Ou seja, é muito bom, é muito gostoso estudar o Direito Penal. Todo mundo é apaixonado por Direito Penal, assim como eu. Mas de nada adianta você saber capturar a conduta, de nada adianta você conhecer o Direito Penal, se você não souber como torná-lo efetivo. E para você tornar o Direito Penal efetivo, para que você possa responsabilizar o autor de uma infração penal, você precisa conhecer o Direito Processual Penal. Então, daí, nós já temos dois excelentes motivos para estudar processo penal. Cai na nossa prova e é imprescindível para que a gente torne o Direito Penal efetivo, para que o Estado exerça o seu poder, dever de punir, é imprescindível que ele observe o devido processo legal e, obviamente, para observar o devido processo legal, é preciso conhecer as normas que regem o Direito Processual Penal. Ok? Pois bem, já dada a motivação para você estudar comigo o processo penal, nós teremos dez encontros de processo penal e vocês terão outros dez encontros com o professor Belo no segundo semestre. Primeiro semestre é comigo, dez encontros. Depois, mais dez encontros com o professor Belo. Ok? Então, já dada a motivação para estudar processo penal, vamos, então, para o conceito, o conceito de Direito Processual Penal. Conceitualmente, o Direito Processual Penal é um conjunto de normas. E quando eu falo normas, eu estou me referindo tanto aos princípios e garantias constitucionais, assim como às regras legais. Então, Direito Processual Penal é esse conjunto de normas, leia-se, princípios constitucionais, garantias constitucionais e regras legais. E esse conjunto de normas, ele vai regular a aplicação do Direito Penal. Então, conceitualmente, o Direito Processual Penal é um conjunto de normas. E esse conjunto de normas, ele vai regular a aplicação do Direito Penal. Desde as investigações preliminares, inquérito policial, procedimento investigatório criminal do Ministério Público e outras espécies de investigação preliminar, passando pelo exercício da ação penal, pelo devido processo legal perante o Estado juiz, com respeito ao contraditório, à ampla defesa, com os meios e recursos aéreo inerentes, para que o Estado possa exercer o seu poder, dever de punir. Então, o Direito Processual Penal é esse conjunto de normas. Normas que vão regular a efetiva aplicação do Direito Penal, desde as investigações preliminares, passando pelo exercício da ação penal, perante o Estado juiz, invocando a prestação jurisdicional, mediante, observado, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos aéreo inerentes. E tudo isso, como pressuposto para que o Estado exerça o seu poder, dever de punir. O Estado só pode exercer o seu poder, dever de punir, observando o devido processo legal. Ok? Esse conceito que eu acabei de falar para vocês, ele está no material de vocês. O material de vocês, ele... Eu vou deixar salvo aqui hoje, o material dessa aula, e amanhã já estará na sua área do aluno. Tá bom? Então, esse material da aula de hoje, amanhã, ele já estará na área do aluno. Pois bem, então já sabemos, já temos motivação para estudar processo penal, já sabemos o conceito de processo penal. E nós vamos, a partir de agora, a partir de agora, já temos motivação, dois motivos para estudar processo penal. Já temos o conceito de processo penal. Então, a partir de agora, nós vamos estudar os princípios constitucionais do processo penal. E por que nós vamos estudar princípios constitucionais do processo penal? Porque a gente precisa começar do começo, do início. A gente precisa ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida precisa ser a Constituição. Tá certo? Tão viripendiada, tão ofendida, mas ela precisa ser o nosso ponto de partida, o ponto de partida do intérprete. E os princípios constitucionais, quando você busca o conceito de princípio, você encontra justamente isso. Se você pegar aí o dicionário comum, do Aurélio, de quem quer que seja, estará escrito lá, princípio, início, começo, proposições básicas de uma ciência, local onde algo se inicia, local onde algo começa. Mas aí, quando você evolui para um conceito jurídico, você vê que princípio é mais. Princípio é mandamento nuclear de um sistema. Seu verdadeiro alicerce. É o princípio que vai nos dar a tônica interpretativa de todo o ordenamento jurídico. Suprindo lacunas, tornando-o um todo harmônico, cimentando o sistema jurídico. de maneira que ele se torne de um lado um ordenamento sem lacunas e de outro um ordenamento harmonioso, sem contradições. Mas por mais que eu tenha eventuais antinomias, eventuais lacunas, eventuais inconsistências ou incongruências, eu resolverei eu resolverei isso por meio da interpretação e essa interpretação, essa hermenêutica, ela deve ser feita à luz sobre o prisma dos princípios constitucionais. Então, princípio é mandamento nuclear de um sistema. Princípio é aquela disposição fundamental que ela vai se irradiar, ela vai se irradiar por todo ordenamento jurídico. nos dando justamente a tônica interpretativa necessária para tornar esse ordenamento jurídico um todo não lacunoso e harmônico. Então, os princípios vão nos dar a tônica interpretativa. Eles vão irradiar, é como o sol. O sol, ele irradia o seu calor e a sua luz por todo o sistema solar. E ele chega aqui na Terra numa intensidade tal que permite a vida aqui no nosso planeta. E os princípios eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão irradiar os seus mandamentos por todo ordenamento jurídico para que a gente possa a partir dele, a partir deles interpretar o ordenamento jurídico, compreender as normas do ordenamento jurídico, tornando-o um todo harmonioso. suprindo as suas eventuais lacunas e vencendo as suas eventuais incongruências. Mas o princípio é mais do que isso. O princípio também é mandamento de otimização que determina que as coisas sejam feitas de uma forma ótima, da melhor forma possível dentro das condições fáticas e jurídicas que se apresentam. Então, você deve sempre, por meio dos princípios, fazer as coisas da melhor forma possível dentro das limitações fáticas e jurídicas que se apresentam. Mas o princípio ainda é mais do que isso. O princípio, ele não é só o ponto de partida da interpretação das outras normas. Não. Ele não é só o ponto de partida da interpretação, ele não é só aquilo que dá a tônica interpretativa necessária. ele também é fonte de validade das outras normas. Ele é o ponto de partida da elaboração das outras normas. De maneira que as regras legais, elas só podem ser feitas e somente serão consideradas válidas se elas estiverem conforme os princípios constitucionais. E para fechar, os princípios ainda são normas que regulam casos concretos. Os princípios são uma espécie de normas, nós temos um gênero normas, com princípios e regras legais. E os princípios, eles são normas que regulam casos concretos, sim. Se no passado os princípios eram vistos como meras proposições políticas, hoje os princípios regulam, sim, casos concretos. E um delegado de polícia pode, sim, resolver um caso a partir de um princípio. Basta ver a aplicação constante do princípio da insignificância por parte de delegados de polícia. Eu mesmo já decidi inúmeros casos com base no princípio da insignificância, principalmente trabalhando em região de fronteira. Minha primeira lotação foi Foz do Iguaçu. tantas vezes resolvi decidir casos no âmbito da delegacia se autua ou não em flagrante delito, é uma decisão que deve ser fundamentada num despacho e decidir muitas vezes entre prender ou livrar solto o conduzido com base no princípio da insignificância. Então princípios são além de mandamentos nucleares do sistema, além de nos darem a tônica interpretativa das demais normas que compõem o ordenamento jurídico, suprindo suas lacunas e superando suas antinomias, suas incongruências, além de serem fonte de interpretação, nós vamos interpretar as demais normas à luz dos princípios, eles são ainda fonte de elaboração das demais normas que devem ser feitas conforme eles e mais do que isso, eles são normas que regulam casos concretos. Então é sobre princípios, sobre essas normas tão relevantes que será a nossa aula de hoje. E vamos começar do primeiro princípio, na tela, princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição. princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição. Segundo princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição, estampado no artigo 5º incisos 37 e 53 da Constituição Federal, não haverá juízo ou tribunal de exceção e ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Volta pra mim. A minha gola até saiu aqui do paletó. Pois bem, segundo o princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição, nós temos uma segurança de que se viermos a infringir a lei penal, se viermos a infringir a lei penal, nós seremos submetidos a um julgamento perante um juiz natural, imparcial, competente conforme as normas previamente estabelecidas. Então, segundo o princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição, se nós viermos a infringir a lei penal, por mais que nós tenhamos atingido bens de pessoas poderosas, quer seja política, quer seja economicamente, nós temos uma segurança, uma garantia constitucional, decorrente de um princípio garantia, de que nós seremos submetidos a julgamento perante um juízo natural, imparcial e competente, cuja competência decorre de normas previamente estabelecidas. Nós não teremos juízos ou tribunais de exceção e nós não seremos julgados nem sentenciados por um juiz que não seja competente. E um exemplo muito claro, nós tivemos no ano de 2017, nós tivemos não, 2018, 2018, nós estamos em 2021, 2018. 2018, nós tivemos em Juiz de Fora, o Adélio Bispo, que deu uma facada em Jair Messias. O Bispo esfaqueou Messias. E Messias acabou se tornando presidente da República, o homem mais poderoso do país, pelo menos em termos políticos. e esse homem queria a condenação de Adélio e a responsabilização de mais um cem número de pessoas. Mas por mais que o homem mais poderoso do Brasil pudesse querer a condenação de Adélio Bispo a qualquer custo, Messias nada pôde fazer. Por quê? Porque a competência para processar e julgar Adélio Bispo, ela foi estabelecida conforme as normas previamente estatuídas. O crime foi enquadrado no artigo 20 da lei 7.170 de 83, que é um crime contra a segurança nacional, cuja competência em razão da matéria para processar e julgar é da justiça federal. Artigo 109, inciso 4, primeira figura, crimes políticos. Crimes políticos, leia-se, crimes contra a segurança nacional, crimes previstos na lei de segurança nacional, crimes previstos na lei 7.170 de 83. Então a competência em razão da matéria é da justiça federal. Tá, então nós sabemos que para julgar o crime de Adélio Bispo seria competente a justiça federal. Um juiz federal. Mas qual? Qual juiz federal? Aí entra em campo o artigo 70 do Código de Processo Penal, que a competência será firmada no lugar onde ocorrer a consumação do crime ou em caso de tentativa onde for realizado o último ato de execução. Onde foi dada a facada? Juiz de fora. Logo, competência estabelecida na justiça federal de juiz de fora. Por mais que Bispo tenha contrariado os interesses de Messias, por mais que Messias tenha se tornado o homem mais poderoso do país, ele não pôde estabelecer um juízo ou tribunal de exceção e Bispo foi processado julgado e julgado perante um juiz natural, imparcial e competente. Ok? Inclusive, hoje, nós tivemos aí o ministro Fachin acatando um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e absolvendo o das suas condenações, entendendo que a 13ª vara federal de Curitiba era incompetente em razão do lugar para processar e julgar o ex-presidente e isso já havia sido alegado anteriormente pela defesa, então ela cumpriu aquele requisito que a incompetência e a razão do lugar deve ser alegada no primeiro momento que a defesa se manifestasse nos autos, já havia sido alegado antes, mas só foi reconhecido agora, e então o caso agora vai para a sessão judiciária do Distrito Federal, vai para Brasília na primeira instância e o Fachin então ele anulou os atos decisórios e determinou que o juiz competente da sessão judiciária de Brasília decida quanto ao aproveitamento ou não dos atos instrutórios instrutórios é possível na questão da incompetência relativa é possível que o juiz efetivamente competente ele aproveite os atos instrutórios anulando-se apenas os atos decisórios então ele deixou essa decisão quanto ao aproveitamento ou não dos atos instrutórios para o juiz da sessão judiciária do Distrito Federal o caso vai para Brasília decisão hoje hoje uma decisão aí tratando de incompetência de anulação de atos decisórios por conta da incompetência ok tudo bem eu não vou entrar no mérito político estou apenas trazendo para vocês aqui o que eu consegui ler da salvo engano 42 páginas da decisão o que eu consegui ler lá da decisão ele fundamenta em vários outros habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e esse é o resumo do que eu consegui ler até agora da decisão bacana show de bola agora o seguinte essa é a regra nós seremos processados e julgados perante um juiz natural imparcial e competente natural imparcial e competente princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição mas nós temos algumas exceções e aí eu vou pedir o Geraldo que é o nosso cameraman para pôr na tela ele vai só pôr você vai ver algumas exceções que a gente vai trabalhar a partir de agora e aí ele volta para mim então vamos lá primeira exceção deixa eu põe de novo Geraldo por favor ao vivo esse mês gente primeira exceção incidente de deslocamento de competência tá bom essa é a primeira que a gente vai ver artigo 109 inciso 5a e parágrafo 5º da constituição pode voltar para mim Geraldo incidente de deslocamento de competência o que é isso essa é uma primeira exceção que eu trago como exceção ao princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição por que que é exceção por que no incidente de deslocamento de competência o que que eu tenho eu tenho a chamada federalização do caso o caso é de competência da justiça estadual e em razão de determinados motivos ele passa a ser de competência da justiça federal isso é uma clara exceção ao princípio do juiz natural e imparcial e competente por que o juiz natural imparcial e competente é o juiz estadual mas aí em razão da presença dos requisitos do incidente de deslocamento de competência é possível a federalização desse caso ok? perfeito até aqui? tá, então vamos lá o incidente de deslocamento de competência ele é um instrumento que ele só pode ser manejado por uma autoridade brasileira o procurador geral da república ele é um incidente exclusivo do PGR e o procurador geral da república pode suscitar o incidente de deslocamento de competência perante o superior tribunal de justiça então olha só com isso a gente já tem uma limitação imensa dessa exceção é uma exceção gravíssima é porque a gente está tirando a causa de um juiz competente e mandando para outro juiz que não era o competente originariamente mas para fazer isso a própria constituição está excepcionalizando a sua regra do juiz natural ela própria está excepcionalizando mas ela cria pressupostos muito rígidos quais são? primeiro somente o PGR pode suscitar somente o procurador geral da república pode suscitar isso é só uma autoridade no Brasil que pode fazê-lo e segundo somente perante o superior tribunal de justiça não é qualquer tribunal é perante o superior tribunal de justiça então só esses dois pressupostos já limitam bastante a suscitação desse incidente e para que haja o deferimento para que haja a federalização do caso são precisos três requisitos primeiro que tenha havido uma grave violação de direitos humanos por exemplo por exemplo um homicídio qualificado praticado contra uma defensora dos direitos humanos um homicídio qualificado praticado contra alguém que luta contra milícias um uma chacina uma tortura generalizada uma tortura de várias pessoas um estupro coletivo enfim primeiro requisito é que tenha havido uma grave violação de direitos humanos segundo requisito que haja um risco de responsabilização internacional do Brasil por descumprimento de obrigações assumidas de compromissos assumidos internacionalmente de prevenir e reprimir adequadamente as graves violações de direitos humanos realizadas aqui no Brasil então o segundo requisito além da grave violação de direitos humanos nós temos um segundo requisito que é o risco de responsabilização internacional do país por não estar reprimindo com rigor necessário a grave violação de direitos humanos praticada esses dois requisitos tem que ser cumulativos nós temos um terceiro requisito cumulativo além de ter que ter havido uma grave violação de direitos humanos além de ter que haver um risco de responsabilização internacional do Brasil por não estar reprimindo com rigor necessário a grave violação de direitos humanos praticada ainda precisa um terceiro requisito que as autoridades locais ou seja as autoridades estaduais elas não tenham condições de dar a resposta adequada àquela grave violação de direitos humanos que foi praticada esses três requisitos eles são cumulativos os três tem que estar presentes e aí nós temos eu gosto sempre de trazer o incidente de deslocamento de competência número um e o incidente de deslocamento de competência número dois o número um foi indeferido o número um foi indeferido foi o homicídio da irmã Dorothy da irmã Dorothy lá no Pará o número um incidente de deslocamento de competência número um ele foi indeferido por quê? porque embora o STJ tenha reconhecido que sim houve uma grave violação de direitos humanos porque a irmã Dorothy era uma defensora dos direitos humanos e foi foi morta de uma forma absurda foi um homicídio qualificado inclusive então embora tenha havido sim uma grave violação de direitos humanos embora houvesse sim um risco de responsabilização internacional do país o STJ entendeu que o terceiro requisito não estava presente porque as autoridades paraenses elas não só tinham condições de dar a resposta adequada àquela grave violação de direitos humanos que foi praticada como estavam as autoridades paraenses imbuídas desse propósito então o STJ indeferiu o incidente de deslocamento de competência número um mas deferiu o número dois o número dois foi o assassinato do advogado Manuel Matos na Paraíba que também lutava ele lutava contra uma atração da milícia naquela região e ele foi brutalmente assassinado outras testemunhas também ouvidas em comissões do Congresso Nacional que lidavam com essa questão das milícias naquela região outras testemunhas também foram mortas e havia já a ONU recomendações da ONU para que o Estado para que o Brasil tomasse providências e o STJ entendeu o seguinte olha houve sim uma grave violação de direitos humanos havia sim um risco de responsabilização internacional do país porque o caso foi de repercussão internacional assim como da irmã Dorothy nesse caso também houve repercussão internacional e havia o risco de responsabilização também porque a ONU já havia recomendado ao Brasil que adotasse providências e o STJ entendeu o seguinte ou as providências não foram adotadas ou se foram adotadas não foram suficientes porque o Manuel de Matos morreu e além disso também as autoridades locais foram ouvidas o procurador-geral de justiça o chefe da polícia civil até o governador do estado e disseram que eles não tinham condições de enfrentar aquela milícia local então o incidente de deslocamento de competência número 2 ele foi deferido e o caso passou então da investigação da polícia civil para a polícia federal da competência do tribunal do júri estadual para o tribunal do júri federal e houve então a federalização desse caso no incidente de deslocamento de competência número 2 estamos falando de princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição estamos vendo quais são as exceções nós já vimos a primeira exceção que é o incidente de deslocamento de competência vamos ver a segunda exceção vamos lá para a tela Geraldo prorrogácio fore e artigo 73 do CPP o que é isso isso é o seguinte a incompetência absoluta ela pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição inclusive de ofício já a incompetência relativa já a incompetência relativa ela não pode ser alegada em qualquer momento ela precisa ser alegada pela defesa no primeiro momento em que ela se manifesta nos autos sob pena de prorrogácio fore sob pena de prorrogação do foro ou seja se a defesa não alegar a incompetência relativa no primeiro momento em que ela se manifesta nos autos haverá preclusão e qual é esse primeiro momento? o prazo da resposta à acusação então se ela não alegar no prazo da resposta à acusação quer seja como uma exceção de incompetência quer seja como uma preliminar na resposta à acusação haverá preclusão e ela não poderá alegar essa incompetência relativa posteriormente ok? e isso é chamado prorrogácio fore então o que é prorrogácio fore o juiz que era inicialmente incompetente ele se torna competente porque a incompetência relativa dele a incompetência territorial dele não foi alegada pela defesa no momento oportuno e aí muita gente me pergunta professor mas eu vi na doutrina que a doutrina fala o seguinte que a incompetência relativa ela pode ser alegada de ofício pelo juiz porque a súmula 33 do STJ ela não se aplica ao processo penal vamos lá rapidamente aqui tá? porque eu sei que muitos de vocês tem essa dúvida realmente a doutrina se posiciona nesse sentido mas a jurisprudência não o STJ não ok? então como é que funciona? incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer momento e grau de jurisdição ok? inclusive de ofício ok? então o que é que é incompetência absoluta? a incompetência funcional a incompetência em razão da matéria e a incompetência em razão da pessoa já a incompetência relativa a incompetência territorial ou em razão do domicílio ou residência do réu que são as incompetências relativas o descumprimento da competência relativa ou seja a incompetência relativa ela precisa ser alegada no primeiro momento em que a defesa se manifesta nos autos ou seja no prazo da resposta à acusação sob pena de preclusão sobre pena do juiz que era inicialmente incompetente territorialmente ele se tornar competente porque a sua incompetência não foi alegada oportunamente pois bem e aí vem os doutrinadores não, mas o juiz pode reconhecer de ofício aí a gente precisa só entender o momento processual o acusador quando é que ele se manifesta sobre a competência do juiz? quando ele apresenta a sua peça acusatória então se eu ofereço a denúncia perante o juiz da comarca tal ou se eu apresento a queixa crime perante o juiz da comarca tal eu estou dizendo que ele é o competente eu já estou me manifestando sobre a competência territorial naquele momento depois eu não posso alegar incompetência se eu mesmo oferecer a denúncia ou a queixa perante o juiz eu já demonstrei qual é o meu entendimento quanto a competência e o juiz? o juiz quando ele recebe quando ele recebe a denúncia ou a queixa ele também já está fazendo o seu juízo então naquele momento se ele entender que ele é incompetente tudo bem ele rejeita e fala eu não sou competente mas imaginem só o MP ou o querelante oferece a denúncia ou a queixa perante um juiz eles estão demonstrando estão demonstrando entendimento que aquele é o juiz competente tanto em razão da matéria quanto territorialmente ok? razão da matéria razão da pessoa funcionalmente territorialmente beleza está ali estão entendendo que aqui o juiz é o competente aí o juiz recebe se ele recebe a denúncia ou o queixa ele está se dando por competente aí vem a resposta à acusação e não se manifesta sobre competência pode o juiz alegar a sua incompetência de ofício se nem a defesa que era a maior interessada pode fazê-lo mais porque para ela precluiu a partir do momento que decorreu o prazo de resposta essa acusação para ela está precluso então o STJ entende o seguinte que não não pode alegar de ofício entende que sim a súmula 33 do STJ embora seja da segunda sessão e nós sabemos que a terceira sessão é que cuida da questão criminal e processual penal mas o STJ entende que sim a súmula 33 do STJ embora seja da segunda sessão aplica-se sim ao processo penal por quê? porque o processo civil ele aplica-se subsidiariamente ao processo penal basta ver alguns exemplos onde é que você encontra hoje a regulamentação dos recursos especial e extraordinário se não no código de processo civil onde é que você encontra hoje a regulamentação da citação por hora certa ela tem previsão no 362 do CPP mas ela está regulamentada no 252 a 254 do CPC então segundo entendimento do STJ aplica-se sim a súmula 33 embora seja da segunda sessão aplica-se sim ao processo penal portanto não poderia o juiz de ofício não ao menos de ofício após resposta à acusação se a defesa não alegou a incompetência dele ele não poderá fazê-lo pelo menos não depois da resposta à acusação porque se já precluiu para a defesa que é a maior interessada não pode o juiz mais alegar de ofício ok? aí vocês vão encontrar na doutrina de tudo vocês vão encontrar na doutrina gente que diz que o juiz pode alegar de ofício a qualquer momento vão encontrar na doutrina gente que pode como Pacelli por exemplo que sustenta que ele pode reconhecer sua incompetência de ofício até o momento da instrução criminal depois da instrução criminal não pode mais fazer tendo em vista o princípio da identidade física do juiz que está lá no 399 parágrafo segundo vão encontrar de tudo eu particularmente fico com a jurisprudência do STJ pode sim aplicar a súmula 33 do STJ que é da segunda sessão ao processo penal subsidiariamente então o juiz se ele recebeu a denúncia ou a queixa mandou a defesa a defesa fez a resposta à acusação não alegou nada de incompetência relativa precluiu para a defesa não pode mais o juiz de ofício argumentar a sua incompetência se ele não fez quando recebeu a denúncia ou queixa e a defesa nada alegou ele não pode mais de ofício alegar a sua incompetência ok? porque se precluiu para a defesa que é maior interessado ele não pode mais fazer aplica-se a súmula 33 do STJ sim ok? tudo bem? agora na doutrina vocês vão encontrar para todo lado show de bola e o artigo 73 o que eu quero chamar a atenção do artigo 73 de vocês é porque é o seguinte o 72 do CPP ele fala que quando você não sabe o lugar do crime a gente viu a gente mencionou que a regra geral é do artigo 70 quando a gente falou da facada do bispo no Messias lá em Juiz de Fora a competência territorial ela é firmada no lugar onde houve a consumação do crime ou no caso de tentativa onde foi realizado o último ato de execução agora quando eu não sei onde é o lugar do crime eu não sei onde é o lugar do crime não tenho a mínima ideia eu firmo a competência pelo domicílio ou residência do réu artigo 72 do CPP agora quando se trata de crime de exclusiva ação privada olha o artigo 73 chegando quando se trata de crime de exclusiva ação privada se o lugar do crime for um e o lugar de residência ou domicílio do querelado for outro quando se trata de crime de exclusiva ação privada não serve para ação penal privada subsidiária da pública não tem que ser exclusiva ação privada quando se tratar de crime de exclusiva ação privada se o lugar em que houve a consumação do crime ou onde foi realizado o último ato de execução for um lugar e o querelado que foi o autor da infração penal que vai ser réu na ação penal o querelado ele tiver domicílio ou residência em outro lugar em outra comarca o querelante o que vai oferecer a queixa crime ele pode escolher se ele vai processar o querelado no juízo do lugar do crime onde houve a consumação ou no caso de tentativa onde foi realizado o último ato de execução ou se vai processar o querelado no juízo do local onde ele tem domicílio ou residência quando se trata de exclusiva ação privada o querelante pode fazer essa opção isso é também uma exceção ao princípio do juízo natural porque naturalmente seria o lugar da infração mas nessa hipótese o artigo 73 do CPP me permite escolher ok? beleza? e isso costuma ser pedido em prova de delegado costuma ser muito pedido em prova de delegado aí vamos lá conexão e continência outra exceção conexão e continência a gente vai falar de conexão e continência melhor quando a gente vai falar de jurisdição e competência mas por enquanto o que eu quero lembrar a vocês a conexão ela tem um interesse probatório eu tenho duas ou mais infrações penais que elas tem um liame entre elas então em razão de um interesse probatório elas precisam ser reunidas todas no mesmo processo e elas estão lá as hipóteses de conexão estão nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 76 do CPP já na continência já na continência eu gosto muito de lembrar da continência do militar que o militar ele presta a continência geralmente para um superior hierárquico militar para outro geralmente superior hierárquico que conta na rua senhor tal aquela coisa toda hoje você presta a continência bandeira mas geralmente é de um militar para outro e aí a continência é o que? é entre pessoas enquanto a conexão é entre infrações penais eu tenho duas ou mais infrações penais e elas tem uma ligação entre elas na continência eu tenho duas ou mais pessoas em concurso de pessoas então eu tenho duas ou mais pessoas acusadas da mesma infração penal artigo 29 do código penal concurso de pessoas onde é que está essa continência? no artigo 77 inciso 1 mas eu ainda tenho continência atenção eu ainda tenho continência no 77 inciso 2 que é quando eu tenho crimes em concurso formal aberracio ictus ou aberracio crimines quando eu tenho crimes em concurso formal aberracio ictus e aberracio crimines então quando eu tenho conexão entre infrações penais ou eu tenho continência porque duas ou mais pessoas praticaram infração penal em concurso de pessoas ou eu tenho continência porque eu tenho concurso formal ou eu tenho aberracio ictus ou eu tenho aberracio crimines nesses casos as infrações penais ou as pessoas elas serão reunidas todas no mesmo processo e pode ser que elas tenham sido praticadas perante jurisdições diferentes mas elas serão reunidas todas no mesmo processo conforme as regras do artigo 78 do CPP que a gente vai ver quando a gente for falar de jurisdição e competência mais detalhadamente mas eu vou trazer um exemplo aqui para obviamente satisfazer aí a ansiedade de vocês né exemplo que nós delegados de polícia enfrentamos imaginem só nós temos uns sujeitos que eles se associaram para praticar um assalto a banco e aí dois deles receberam a missão de ir na cidade de Santa Luzia aqui do lado de Belo Horizonte é comarca de lá na cidade de Santa Luzia e subtrair um veículo aí eles foram lá e subtraíram uma Fiat Toro então a Fiat Toro 2021 diesel câmbio automático top de linha subtraíram a Fiat Toro isso na segunda-feira na quarta-feira outros dois comparsas foram até a cidade de Itabira minha terra natal minha e da Reivane né eu e a Reivane somos itabiranos assim como Carlos do Monte Andrade né e aí foram na minha terra natal e subtraíram uma Hilux na quarta-feira então só que lá em Itabira teve que ser a maior armada lá foi roubo em Santa Luzia que foi a Toro foi furto furtaram a Toro em Santa Luzia um furto em Santa Luzia um furto qualificado mais um furto e em Itabira foi um roubo um roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e aí eles pegaram esses dois carros o veículo furtado em Santa Luzia que é a comarca a Hilux roubada em Itabira que é a comarca e usaram esses dois carros para praticarem um assalto a banco em contagem e nesse assalto a banco eles mataram um vigilante eles fugiram atirando na polícia uma confusão danada usaram esses dois veículos então eu tenho três crimes cada um deles praticado numa comarca diferente cada um deles olha só o juiz Santa Luzia é competente para o furto qualificado o juiz Itabira é competente para o roubo majorado e o juiz criminal de contagem é competente para o latrocínio só que esses três crimes eles têm uma conexão eles têm uma conexão intersubjetiva concursal artigo 76 inciso 1 do CPP e em razão dessa conexão essas três infrações penais elas têm que ser reunidas no mesmo processo e aí nós ainda temos a continência por quê? porque eu tenho pessoas acusadas das mesmas infrações penais e essas pessoas também devem estar reunidas no mesmo processo e como que eu resolvo isso? o artigo 78 do CPP explica para a gente que neste caso será competente o juiz da comarca onde foi praticado o crime de maior gravidade que tem a maior pena então a competência será do juiz da vara criminal de contagem artigo 78 inciso 2 a linha A ok? perfeito? também é uma não deixa de ser uma exceção o princípio do juiz natural imparcial e competente bacana? show de bola vamos lá prevenção artigo 83 a prevenção ela está tanto no artigo 83 quanto ela está também no artigo 71 quando eu tenho um concurso de diversas jurisdições eu tenho um crime continuado ou permanente que atingiu os territórios de diversas jurisdições diferentes a competência será afirmada pela prevenção então imagina um crime de extorsão mediante sequestro que a vítima é privada da liberdade em Belo Horizonte eles pegam a vítima privam a vítima da liberdade jogam no porta-malas do carro com o objetivo de receber um resgate e isso é feito em Belo Horizonte eles passam pela avenida Amazonas a 80 90 100 km por hora passando em radar aquela confusão toda aí chega em contagem eles pegam um atalho passa por Betim depois eles vão pregar a pé e no final eles pegam uma vicinal sai na rodovia para ir para Varginha e lá em Varginha eles entram no local que já estava previamente preparado um cativeiro onde a vítima fica lá encarcerada vejam a consumação do crime de extorsão mediante sequestro acontece com a privação da liberdade da vítima com o objetivo de receber o resgate já houve a consumação em Belo Horizonte e a cada instante em que a vítima é mantida custodiada em que a vítima é mantida prisioneira em que a vítima é mantida em cárcere a cada instante continua a consumação essa consumação ela se protrai no tempo por vontade do agente a consumação se protrai no tempo a consumação ela é constante então eles consumaram o clima em Belo Horizonte eles consumaram o clima em contagem eles consumaram o crime em Betim, em Garapé e em Varginha estão em consumação. Então, todos esses juízes, onde houve a consumação desse crime, ainda que em parte, todos eles são igualmente competentes. E como é que se resolve a competência? Pela prevenção. O primeiro juiz que se manifestar no caso, ele será o competente. Então, também é uma espécie de exceção ao princípio do juiz natural, imparcial e competente. E agora uma questão que cai muito na prova. Interceptação telefônica. Segundo a Lei 9.296 de 96, a interceptação telefônica, ela dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Então, a Lei 9.296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica, ela fala que a interceptação telefônica dependerá de ordem do juiz competente da ação principal. Aí, o que que acontece? Depois de deferida a interceptação telefônica, depois de determinada a interceptação telefônica pelo juiz, passados dois, três, cinco períodos, descobre-se que aquele juiz não é o competente. E aí, perde-se tudo? Porque, para ser válida, ela tem que ser autorizada por ordem do juiz competente da ação principal. Aí, aqui entra a chamada teoria do juízo aparente. Para que a interceptação telefônica seja válida, é preciso que ela seja determinada pelo juiz que, no momento da decisão, era aparentemente o competente para a ação principal. Então, pela teoria do juízo aparente, para que a interceptação telefônica seja válida, é preciso que, no momento em que o juiz determina a interceptação telefônica, ele aparentemente fosse o competente da ação principal. Mudaram as circunstâncias fáticas, mudou a aparência, o que esse juiz tem que fazer? Declina de sua competência para o novo juiz, que aparentemente é o competente da ação principal. Ah, mudou de novo? Declina de novo. Isso é muito comum de acontecer. Imaginem só, caso real, caso real, imaginem só que você está investigando funcionários públicos por desvio de recurso público. Aí você instaura o inquérito e, num determinado momento da investigação, representa pela interceptação telefônica de alguns funcionários. Representa onde? Vamos supor, você está investigando desvio de recursos públicos municipais. Você representa perante o juiz criminal da comarca. O juiz criminal da comarca determina a interceptação telefônica mediante sua representação. por desvio de recursos públicos municipais. Lembrando, o recurso público federal que tenha sido incorporado ao patrimônio público municipal, a competência passa a ser estadual. Então, ainda que seja um recurso público federal, se ele foi incorporado ao patrimônio público municipal, a competência é estadual. A gente vai falar sobre isso quando a gente for falar de competência da ação da pessoa, prometo, a gente vai falar de prefeito, ter uma súmula para os prefeitos nesse caso. Mas é o seguinte, imagina então, imagina então que você está investigando desvio de recursos públicos municipais, recursos públicos que estão nos cofres do município, que o município tem que administrar. Ok? E aí você representa perante o juiz da vara criminal estadual. O juiz olha, beleza, eu sou competente, esse recurso público aqui é municipal, já está incorporado aqui ao patrimônio municipal, já está no erário, já está nos cofres públicos municipais, então competência é minha mesmo, defiro aqui, determino a interceptação telefônica. E aí, primeiro período, o apurco começa ainda engatinhando a investigação ali, pessoas falando algumas coisas, muito telefone ainda inabilitado, telefone já desligado e tal, aí no segundo período começa a melhorar, a interceptação melhora, você começa a ter mais informações, e o terceiro período, bomba, bomba a interceptação telefônica, você já está com o telefone de um monte de servidor público, e o que você percebe nesse momento? Nesse momento você percebe que eles estão desviando, na verdade, recursos públicos federais da saúde, que exige prestação de contas perante o órgão federal. Nossa, é recurso público da saúde. E agora, o que eu faço? representa o juiz e fala assim, excelência, olha, tem que prorrogar aqui, tal, tal, mas o senhor não é mais o competente, isso aqui agora é recurso da saúde, então declina para a justiça federal, e como a polícia federal é a polícia judiciária com exclusividade da União, as investigações têm que ir para ela e manda para a polícia federal. Aí chega na polícia federal, chega no justiça federal, o juiz reconhece a sua competência, porque são recursos públicos da saúde, manda para a polícia federal, a polícia federal começa a investigar, tal, 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 aí verifica que, opa, mais dois, três períodos depois, opa, quem está participando aqui é o prefeito, o prefeito no exercício do cargo, relacionado com o cargo, está chefiando aqui, essa associação criminosa aqui, ou organização criminosa, o que for, que está desviando recursos da saúde, recursos federais, recursos públicos federais. Opa, se é o prefeito, prefeito tem foro especial para o arregatio de função, vai para o Tribunal Regional Federal, porque é crime federal. Se fosse crime estadual, TJ. Se fosse eleitoral, TRE. Mas como é federal, TRF. Aí vai para o TRF. Aí chega no TRF, TRF analisa, a competência é minha mesmo, analisa os atos pretéritos. Não, quando esse juiz estadual deu a decisão, aparentemente ele era o competente, depois veio para o juiz federal, aparentemente ele era o competente, neste momento eu, TRF, aparentemente sou competente. Não quer dizer que eu vou ser o final. Mas é o TRF prorroga a interceptação, tudo isso é caso real, tá? TRF prorroga a interceptação duas, três vezes, aí, opa, tem um deputado federal na história. Putz, dois, três, e aí, STF. Aí o TRF manda para o STF e o STF passa a deferir as prorrogações de interceptação telefônica. Todas as provas produzidas antes, elas são válidas. Por quê? Porque a época em que cada uma dessas decisões foi dada, a competência, aparentemente, era, a competência da ação principal, aparentemente era do juiz que estava deferindo as ordens. Então, o que importa para a validade dessa interceptação telefônica, é que no momento de cada decisão, as circunstâncias fácticas, elas evidenciam que, aparentemente, a competência para a ação principal é daquele juiz que está tomando aquela decisão naquele momento. Mudaram as circunstâncias, aí o juiz também deve declinar para aquele que passou a ser o aparentemente competente. Ok? Beleza. Agora vamos lá. Atenção. Algumas observações aqui. Como é que está hoje a questão da competência quando se trata de autoridade com foro especial para o priorário ativo de função? A regra hoje, segundo o Supremo Tribunal Federal, o entendimento pós-mensalão, pós-mensalão em que o Supremo entendeu o seguinte, olha, eu não dou conta de ser corte originária, então, pós-mensalão, o Supremo entendeu o seguinte, quando se tratar de crime praticado em continência, ou seja, em concurso de pessoas em que haja autoridade com foro especial por prerrogativo de função e pessoa sem foro especial, a regra será cisão processual. A pessoa com foro responde no tribunal competente para processar e julgá-la, desde que presente os requisitos da ação penal 937 e a pessoa sem foro vai para a primeira instância. Então, essa é a regra pós-mensalão, pós-2009, o Supremo foi mudando a sua jurisprudência e passou a entender, se eu tenho concurso de pessoas, autoridade com foro, pessoa sem foro, a autoridade com foro, em regra, fica no tribunal competente para julgá-la, se ela tiver praticado o fato, no exercício do cargo relacionado com o cargo, e a pessoa sem foro vai para a primeira instância. Salvo se os fatos estiverem de tal forma imbricados, salvo se os fatos estiverem de tal forma imbricados, que essa separação possa trazer prejuízo para a instrução criminal. Se os fatos estiverem de tal forma imbricados, interligados, que a separação venha a trazer prejuízo para a instrução criminal, aí todo mundo vai para o tribunal competente para julgar a autoridade. Mas se não for esse o caso, se não houver essa coisa tão imbricada assim, haverá cisão processual, autoridade no tribunal competente para julgar a pessoa sem foro na primeira instância. Aí eu coloquei aqui alguns julgados, pode pôr na tela, por favor, Geraldo? Alguns julgados aqui do STF, nesse sentido. Agora, quando os fatos estiverem de tal forma imbricados, que essa cisão processual possa trazer prejuízo, a pessoa com foro vai ser julgada, a pessoa sem foro vai ser julgada lá no tribunal competente para julgar a pessoa com foro. E segundo a súmula 704 do STF, isso, atenção, não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa do devido processo legal, a atração por continência ou conexão do processo do Correio ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, essa súmula do STF, embora seja de 2003, antes mesmo desse entendimento. ela ainda permanece válida nesse aspecto, porque quando os fatos estiverem de tal forma imbricados, que a cisão processual, ela possa trazer prejuízo para a instrução criminal, a pessoa sem foro especial, ela vai ser processada e julgada no tribunal competente para processar e julgar a autoridade com foro. E isso não implica violação à garantia do juiz natural, súmula 704 do STF. Beleza. Agora, o seguinte. O Supremo, ele, na ação penal 937, ele entendeu o seguinte. Primeiro, o foro por prerrogativa de função, ele será observado quando a autoridade, quando a autoridade, ela estiver no cargo e o fato for relacionado com o cargo. Então, por exemplo, o cara aposentou, não, não tem mais foro especial. É juiz, aposentou, deixou de ter foro especial. O cara é deputado, perdeu o mandato, não tem mais foro especial. Não se reelegeu, não tem mais foro especial. Então, o foro especial é para aquelas pessoas que estão no cargo e pratiquem a infração penal relacionada com o cargo, a ação penal 937. Essa é a primeira tese fixada. E a segunda tese fixada. Depois de publicada a intimação para fins de apresentação de alegações finais, não mexe mais na competência. Independentemente do motivo pelo qual a autoridade perdeu o foro. Pode aposentar, pode ter perdido o cargo, pode ter tido o mandato cassado, pode ter decorrido o prazo do mandato, não interessa. Se houve a instrução criminal e já foi publicada a intimação para fins de apresentação das alegações finais, não mexe mais na competência. Continua lá no tribunal onde estava. Isso é para combater uma estratégia que os políticos tinham como praxe, que era renunciar ao mandato na véspera, na véspera do julgamento. e assim levar o STF, geralmente enganado nesse aspecto, levar o STF a declinar de sua competência para a primeira instância e aí voltava tudo da estaca zero. Isso geralmente levava à prescrição dos crimes. Bacana? Qual é, então, a exceção, Camp, a esse entendimento do STF na ação penal 937? A exceção foi o julgamento do STJ na ação penal 878. Você pode pôr na tela, por favor, Geraldo? Na ação penal 937, o julgamento foi em 3 de maio de 2018, quando a STF teve esse entendimento que eu acabei de falar. Essas teses. Ou seja, somente será observado o foro especial por prioridade de função se a autoridade praticar infração penal no exercício do cargo e relacionado com o cargo e segundo a tese tendo-se encerrado a instrução criminal e já publicada publicado o ato de intimação para fins de apresentação das alegações finais, não se mexe mais na competência. Ainda que o deputado federal renuncie ao mandato, vai continuar lá no STF. Ok? Beleza. Agora, seis meses depois, aí pode voltar para a tela, seis meses depois, o STJ na ação penal 878 e 21 de novembro de 2018, informativo 639, seis meses depois, o STJ diz o seguinte, atenção, tem uma exceção aí, viu, STF, em que pese a sua autoridade, mas, palavras do STJ, quando se tratar de crime praticado por desembargador de tribunal de justiça que esteja no exercício do cargo, independentemente do fato de estar relacionado ou não com o seu cargo, a competência continua no STJ. Atenção. Quando se tratar de desembargador de tribunal de justiça que esteja no exercício do cargo, independentemente da infração penal estar relacionada ou não com o exercício do seu cargo, a competência continua no STJ. E por que o STJ decidiu isso? que ele entendeu o seguinte, olha, o juiz criminal de primeira instância, ele é subordinado ao tribunal de justiça. Então, não poderia um juiz de primeira instância que é subordinado ao tribunal de justiça onde aquele desembargador trabalha, não poderia esse juiz de primeira instância por lhe faltar imparcialidade, não poderia ele processar e julgar um desembargador que está no mesmo tribunal onde ele trabalha. E as férias desse juiz de primeira instância são definidas no tribunal de justiça, as promoções, as transferências, as remoções, então esse juiz ficaria marcado, ele não teria a imparcialidade necessária. Eu não concordo com esses argumentos do STJ, porque para mim eles estão argumentando ilegalidades para descumprir o entendimento do STF. Mas, mas são os argumentos do STJ que eu tenho que trazer para vocês. Então, segundo o STJ, quando se tratar de infração penal praticada por desembargador de tribunal de justiça, a competência continua no STJ, porque o juiz de primeira instância não tem imparcialidade suficiente, ele não teria condições de imparcialidade para julgar um desembargador de um tribunal ao qual ele, juiz de primeira instância, está vinculado. Ok? O STJ disse isso na ação penal 878. E nesse caso da ação penal 878, não tem como o fato ser mais sem relação com o cargo do que esse. Por quê? Porque o desembargador bateu na mãe e na mulher. Então, o sujeito bateu na mãe e na mulher não tem como o fato ser mais sem relação com o cargo do que esse. E ele bateu na mãe e na mulher e continuou sendo processado e julgado perante o STJ. Ok? Então, essa é uma exceção importante. Aí eu coloquei, eu vou só mostrar duas telas para vocês aqui, mas só para chamar a atenção o seguinte, que há também, como exceção, a questão dos mutirões em varas, que segundo a STF e a STJ, mutirão em vara não ofende aí a questão do juiz natural, do juiz imparcial e nem mesmo viola o princípio da identidade física do juiz. Então, vem aqui para mim. O que acontece com o mutirão em vara? Você tem comarcas que estão abarrotadas de processo e aí o presidente do tribunal, acolhendo lá uma diretriz do CNJ, ele põe um monte de juiz novinho para sentenciar aqueles processos. Então, tem um juiz que faz a instrução e outro que faz a sentença. Hoje está até tranquilo, porque hoje tudo isso é gravado, mas antes você só tinha o texto e o texto não reflete o que a pessoa falou. Mas mesmo assim, entendi o STJ e também o STF que isso não violaria o princípio da identidade física do juiz, nem questão de juiz natural, nem nada. E o STF só tinha uma ressalva, pode pôr na tela, por favor, que quando a prova acusatória se resumisse à palavra da vítima, aí o juiz que fez a instrução teria que julgar. E também, segundo o entendimento tanto do STF quanto do STJ, não viola o princípio do juiz natural, o julgamento da apelação por um órgão colegiado, ainda que formado por juízes convocados, desde que presidido por desembargador. Então, eu apelei do plural de juiz de são, aí lá no tribunal tem um desembargador e dois juízes convocados. Isso não fere o juiz no princípio do juiz natural e imparcial, porque eu tenho um desembargador lá, isso é o que interessa, ainda que os outros dois sejam juízes convocados. Vamos para outra tela, depois eu faço a crítica? Então, para outra tela, a questão de redistribuição de processos por criação de novas, várias, ou alteração das competências existentes. Também entende-se que isso não fere o princípio da identidade física do juiz, o princípio do juiz natural, isso não é violado. Então, para o STJ, para o STF, está tudo certo. Geralmente, quando acontece isso, o que eles tentam fazer, é pelo menos assim, aquele caso que já está com instrução, pronto para decisão, o juiz decide, aqueles casos que não estão com instrução criminal, vão para a nova vara, de acordo com a especialidade. Mas, quando isso não for observado, contará com o beneplácito do STJ e do STF, no sentido que isso não viola o princípio da identidade física do juiz, muito menos juiz natural e imparcial essa criação de novas vagas ou redistribuição de acervos por conta de estabelecimento de novas competências. Aí a crítica que eu ia fazer é o seguinte, quando é no interesse da organização da justiça, pode. Ok? Então, aí eu fecho com isso aqui as exceções ao princípio da jurisdicionalidade, da garantia de jurisdição, e já introduzo vocês, vamos para a tela no princípio da presunção de inocência. Atenção. O princípio da presunção de inocência. Se a gente voltar no tempo, alguns séculos, a gente vai até 1789 na França, na declaração dos direitos do homem e do cidadão, que dizia que todo acusado se presume inocente até ser declarado culpado. Pouquinho para cá, na Convenção Americana de Direitos Humanos, também, todo mundo, todo acusado, se presume inocente até que haja comprovação de sua culpa. E o que que esses dois diplomas internacionais eles querem dizer? Declaração de culpa, comprovação de culpa. Eles querem dizer o seguinte, olha, você é presumidamente inocente até que haja contra você uma sentença penal condenatória. Não é transitada em julgado. Até que haja contra você uma sentença penal condenatória. Porque pensem bem conosco, nós, diplomas internacionais, Convenção Americana de Direitos Humanos, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pensem conosco aqui. Pensem conosco, nós, diplomas internacionais. Você é presumidamente inocente, assim como todos são presumidamente inocentes. Mas aí, inicia-se uma investigação criminal. Um delegado instaura um inquérito, esse inquérito começa a te investigar, nesse inquérito são reunidos elementos que demonstram que houve a prática de uma infração penal, as suas circunstâncias e que você concorreu para essa infração penal. Com base nesse inquérito, o Ministério Público oferece uma denúncia. Ele forma a opinião delíquida dele, entendendo que estão reunidas as condições de ação penal e oferece uma denúncia. O juiz, analisando aquela denúncia, entende que não há nenhuma das hipóteses de rejeição do artigo 395 e a recebe. E a recebendo, determina a sua citação para que você responda à acusação na fase 396, 396A do CPP. E aí você, na sua resposta à acusação, você argumenta tudo que interessa sua defesa, arrola testemunhas, requer provas, junta documentos, argui preliminares e o juiz, diante da sua resposta à acusação, ele reanalisa e novamente recebe a, confirma o recebimento da peça acusatória no 399 do CPP. E designa a audiência de instrução e julgamento. E nessa audiência de instrução e julgamento, é ouvida a vítima, são ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa, esclarecimentos de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas ou coisas, e por último, tem o seu interrogatório logo após os debates orais, acusação por 20 minutos, defesa por 20 minutos, pode prorrogar a acusação por 10, prorroga a defesa por 10, e aí o juiz da sentença à audiência, ou, se o caso for complexo, ele pode conceder a possibilidade da acusação fazer a sua alegação final por memoriais, ou seja, por escrita em 5 dias, e sucessivamente você terá outros 5 dias, e aí o juiz da sentença em 10, e se surgir necessidade de produção de alguma prova em razão da audiência, na fase do 402, ainda pode acusação ou defesa requererem, ou até mesmo o juiz determinar a produção de uma prova para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante, e aí sim teremos alegações, sinais também por escrito, 5 dias, sucessivamente, acusação e defesa, e decisão em 10 dias. E aí na decisão o juiz vem depois de tudo isso e te condena. Aí meu amigo, segundo a Declaração dos Direitos do Homem do Cidadão de 1789, e a Convenção Americana de Direitos Humanos, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, você deixa de ser presumidamente inocente. Mas você já está condenado? Não, porque você ainda tem direito ao duplo grau de jurisdição. Você ainda pode recorrer a essa sentença para uma instância superior. Ok? Agora, recorreu para uma instância superior, confirmou a condenação, aí é execução de pena. Isso, o mundo praticamente todo é assim, pelo menos o mundo ocidental é assim. Ok? Só que aqui no Brasil, aqui no Brasil, a presunção de inocência não foi até a declaração de culpa. A presunção de inocência não foi até a comprovação de culpa. A presunção de inocência não foi até a existência de uma sentença penal condenatória, não. Aqui a presunção de inocência foi além, vamos para a tela. Aqui a presunção de inocência foi até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, aqui no Brasil, a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Você é presumidamente inocente, sendo condenado na primeira instância, aí apelou para a segunda, continua presumidamente inocente, a segunda confirmou, aí você interpôs recurso especial, continua presumidamente inocente, aí você interpôs recurso extraordinário, continua presumidamente inocente, agravou, embargos de declaração, embargos dos embargos, etc. Enquanto um trânsito está em julgado, meu amigo, você é presumidamente inocente. No Brasil é assim. Ah, professor, mas o Supremo entendia sim, entendia sábado? Sim, o Supremo tinha um entendimento. Esse entendimento mudou. O Supremo, desde sempre, desde sempre, com base no artigo 637 do Código de Processo Penal, ele entendia que, eventual recurso especial ou extraordinário, a pessoa, o 637 só fala de recurso extraordinário, é claro, o 637 é a redação original de 1941, o recurso especial só passou a existir em 1988, quando foi criado o STJ, na Constituição de 88. Por isso que o 637 que é de 1941, 47 anos antes, não tinha como ele dizer recurso especial, por isso ele fala só recurso extraordinário, não existia STJ em 1941. Mas aí com base no 637, na inteligência do 637, o Supremo entendia o seguinte, mesmo com o advento da Constituição de 88, mesmo aqui com o inciso 57, o Supremo entendia o seguinte, olha, condenação de primeira instância, continua presumidamente inocente, condenou em segunda instância, ainda que interposto o recurso especial ou extraordinário, eles não têm efeito suspensivo, inteligência do 637 do CPP, então baixam os autos originais para a primeira instância, para a execução de pena e sobem por cópia, por traslado para, e os autos sobem por traslado, por cópia, para o julgamento do recurso especial e ou extraordinário, conforme o caso. Então esse era o entendimento Supremo, mesmo com a Constituição de 88, esse entendimento veio até 2009, 2008, ali, 2009, 2009 mudou. 2009 o Supremo mudou, opa, a partir de agora, não, a partir de agora, eu Supremo li esse inciso que eu estou lendo há 21 anos, a partir de agora, eu li esse inciso e opa, peraí, não, ninguém será considerado culpado até o trânsito de julgado e sentença penal condenatória. Ah, então tem trânsito de julgado? É, tem. Ah, não, então não pode mais executar a pena após a condenação de segunda instância. Aí mudou a jurisprudência. Ok? Aí mudou, em 2011, o legislador positivou esse entendimento Supremo no artigo 283, dizendo que ninguém poderia ser preso se não em flagrante delito ou em decorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado ou prisão preventiva, ou prisão temporária. Então, ou era prisão em flagrante ou era prisão decorrente de uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente em decorrência de sentença penal condenatória transitada de julgado, ou prisão preventiva ou prisão temporária. 283 veio dizendo isso. Só que, vários juízes e tribunais continuaram ignorando o 283. Ah, quem é legislador vou continuar aqui prendendo a pós-segunda instância. E aí, houve aí algumas, houve duas ações declaratórias de constitucionalidade do artigo 283 para que o Supremo dissesse, olha, o 283 ele é constitucional. declara aqui que o 283 é constitucional. Pode pôr na tela, por favor, Geraldo. Declara aqui que o 283 é constitucional. E aí, essas duas ações declaratórias de constitucionalidade, 43 e 44, elas são de 2016 e a 54 é de 2018. Ok? E aí, nessas duas ações declaratórias de constitucionalidade, o Supremo, o Supremo, que havia em 2009 entendido que não podia mais ter execução de pena após condenação de segunda instância, em 2016, o Supremo vira de novo a casaca, muda a sua jurisprudência e fala, não, eu estava certo até 2009, em 2009 eu errei e agora eu tenho que corrigir meu erro. Então, é possível sim execução de pena após condenação em segunda instância, ainda que pendente de recurso especial ou extraordinário, então, preciso dar uma interpretação conforme a Constituição para o artigo 283 do CPP. E aí, voltou o Supremo a reafirmar a possibilidade de execução de pena após condenação em segunda instância. E houve três decisões do Supremo em 2016, nesse sentido. Ok? Pois bem, e aí, o Supremo veio e veio e veio e veio até 7 de novembro de 2019, quando o Supremo vira de novo a casaca e em 2019, 7 de novembro, o Supremo fala, não, veja bem, o que está aqui, o que está aqui é claro, artigo 5º, inciso 57, o que está aqui é claro, só pode, só afasta a presunção de inocência o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, em 2019, o Supremo volta a refutar a possibilidade de execução provisória de pena após condenação em segunda instância e diz, só com trânsito em julgado. Ok? Então, o princípio da presunção de inocência no Brasil, o entendimento do Supremo do Tribunal Federal hoje é este. Pode pôr na tela, por favor. O princípio da presunção de inocência hoje, o entendimento supremo é no sentido de que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória e trânsito em julgado de sentença penal condenatória é considerada aquela sentença penal contra a qual não cabe mais recurso. Se ainda estiver pendente recurso especial extraordinário, infelizmente, não haverá trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Infelizmente, a Constituição diz isso, é a nossa Constituição e tudo bem. Agora, quero só convidar vocês, querem ver isso de uma forma mais verticalizada, mais aprofundada? Na tela, por favor, Geraldo. Aqui, olha, tem um link no material de um vídeo meu no YouTube, no canal do Supremo Concursos. São 30 minutinhos, gente, 30 minutinhos, onde eu faço todo esse apanhado de uma forma verticalizada, apresentando os julgados correspondentes, apresentando tudo para vocês. Então, convite, assistam esse meu vídeo no YouTube, curtam lá, manda para quem vocês quiserem, entendeu? É um vídeo que eu fiz com muito carinho para vocês, eu acho que ficou bem bacana, eu acho. Depois vocês mandam para mim se gostaram, mandam um direct lá no arroba professor Campidelli, lá no arroba professor Campidelli no Instagram, manda lá se vocês gostaram, tal, alguma sugestão, alguma coisa assim, beleza? Show de bola? Pois bem, agora vamos lá. Já sabemos então o alcance do princípio da presunção de inocência no Brasil, que eu sou presumidamente inocente até que haja contra mim uma sentença penal condenatória. Agora, quais são os efeitos dessa presunção de inocência? Primeiro, se eu sou presumidamente inocente, isso significa que eu tenho que ser tratado como inocente. Então, em regra, em regra, eu respondo a uma investigação, eu respondo a um processo em liberdade e com os meus bens. Eu só vou ser privado dos meus bens e privado da minha liberdade em uma situação de excepcionalidade, em que houver uma necessidade cautelar. e mesmo assim a cautelariedade ela exige o preenchimento de determinados requisitos. A gente, quando for falar de prisão, cara, vai ser bacana demais. Vai ser top. Porque a gente vai trabalhar tudo isso. Prisão preventiva, então, é uma das aulas que eu mais gosto. Então, pelo princípio da produção de inocência, eu preciso ser tratado como inocente. Em regra, eu respondo à investigação e ao processo em liberdade com os meus bens. Uma segunda consequência, além de ser tratado como inocente, se eu sou presumidamente inocente, não sou eu que tenho que comprovar minha inocência. Quem me acusa é que tem que comprovar que aquilo que ele está dizendo é verdade. Quem me acusa é que tem que demonstrar que eu pratiquei um fato típico, ilícito e culpável. quem me acusa é que tem que demonstrar, ainda que, vamos só rememorar, ainda que eu tenho que, quem me acusa não necessariamente tem que demonstrar que o fato é ilícito e culpável, tem que demonstrar que o fato é típico, que há materialidade que eu concorri para ele. A questão da ilicitude ela é presumida, assim como a culpabilidade é presumida, e se eu alego uma excludente de ilicitude, eu defesa que tenho que comprová-la. Se eu alego uma excludente de culpabilidade a defesa tem que comprová-la. Mas quem me acusa tem que comprovar a existência do fato, a existência da infração penal, que eu concorri para ela, as circunstâncias dela, isso é o ônus da acusação. O ônus incumbe a quem alega o artigo 156 do CPP. E quando a acusação ela não consegue se desincumbir do seu ônus, a saída é a absolvição. E aí quando a gente vai no artigo 386, deixa eu abrir aqui o CPP, quando a gente vai no artigo 386, olha o que a gente encontra lá. O juiz absorverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça. Desde que reconheça. Não haver prova da existência do fato. Olha, fez prova mais ou menos, não fez prova robusta, não fez prova da existência do fato. A solução é a absolvição. não existir prova de ter o réu concorrido para infração penal. Não tem prova, tem que provar, o ônus é de quem alega. E o sete, o mais importante, não existir prova suficiente para a condenação. Olha só, quem me acusou fez prova, fez alguma prova, mas a prova não é suficiente para a condenação. A prova não é forte o suficiente e quando tem alguma prova mas ela não é forte o suficiente, qual é a solução? Qual? Absorvição. Decorrência direta do princípio da presunção de inocência. Na dúvida, indúbio, pró-réu. Na dúvida, resolve-se em favor do réu, favor-rei. Então, princípio do indúbio, pró-réu, ou princípio do favor-rei. Na dúvida, resolve-se em favor do réu. E mais do que isso? Vamos para o inciso 6. Vamos lá. Olha só o que diz o inciso 6. Decorrência direta do princípio da presunção de inocência. Não a primeira parte, mas a segunda. Então, a primeira parte, o juiz vai absolver o acusado quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena. Então, o sujeito agiu acobertado por uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, o juiz vai absolvê-lo. Mas olha a segunda parte. Ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência. Então, olha só, vem para mim. Imagina só. O MP demonstrou que eu, eu não, o acusado, o réu, demonstrou que o réu, ele praticou um fato típico. A conduta dele se amoldou o tipo penal. Demonstrou a materialidade deletiva. Demonstrou a circunstância em que o fato foi praticado. E a defesa alegou excludente de ilicitude. Legítima defesa. A defesa não conseguiu prova cabal da legítima defesa. Não conseguiu. Tentou, mas não conseguiu. Mas conseguiu uma prova mais ou menos. Não robusta o suficiente para deixar estanque de dúvidas, para deixar extremo de dúvidas a legítima defesa. Mas conseguiu uma prova o suficientemente forte para gerar na mente do juiz uma fundada dúvida se ele agiu ou não acobertado por legítima defesa ou por alguma outra excludente de ilicitude ou por alguma excludente de culpabilidade. Então, presta atenção. Como eu sou presumidamente inocente, ainda que eu não tenha conseguido demonstrar cabalmente que agir acobertado por uma excludente de ilicitude ou por uma excludente de culpabilidade, se eu conseguir fazer surgir na mente do julgador por meio de alguma prova, ainda que não seja cabal, mas ela seja forte o suficiente para fazer surgir na mente do julgador uma fundada dúvida sobre se eu agiu ou não acobertado por uma excludente de ilicitude ou se eu agiu ou não acobertado por uma excludente de culpabilidade, essa dúvida também resolve ser em favor do réu. Porque é em dúvida para o réu, porque o réu é presumidamente inocente. Entendemos até aqui? Tranquilo? Show de bola? Beleza. Bom. Princípio do contraditório e ampla defesa. Vamos para a tela. O que é que diz a Constituição Federal sobre contraditório e ampla defesa? Está aí na sua tela. Artigo 5º, inciso 55. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos aéreos inerentes. Contraditório. O que é contraditório? Contraditório, gente, é a ciência bilateral dos atos e termos do processo mais a possibilidade de contrariá-los. Então, contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos do processo mais a possibilidade de contrariá-los. A doutrina ainda fala que o contraditório é um método de confrontação da prova para a comprovação da verdade. Então, o que é isso? A acusação, ela alega um monte de coisa, ela junta documentos, ela rola testemunhas. E a defesa, ela tem direito de contradizer aquilo que a acusação falou, também de juntar seus documentos, de verificar se os documentos são verdadeiros, de contraditar as testemunhas, dizer que a testemunha é inimiga, de fazer perguntas para as testemunhas. A defesa juntou documentos, o Ministério Público tem direito de se manifestar sobre ele. O juiz recebeu um laudo pericial e mandou juntar aquele laudo pericial ao processo, foi encaminhado pelo Instituto de Criminalística, pela Polícia Técnica, Científica, pelo delegado, juntou aquele laudo no processo, as partes têm direito de conhecer e têm direito de se manifestar sobre aquilo. Então, o contraditório é isso. ciência bilateral dos atos e termos do processo, mais a possibilidade de contrariá-los, constituindo um método de confrontação da prova para a comprovação da verdade. Por meio desse contraditório, busca-se a verdade dos fatos. Esse contraditório, ele é disciplinado e ritualizado. Nós temos um rito, nós temos um procedimento a ser seguido dentro do devido processo legal. é claro que às vezes a gente está diante de uma prova cautelar e quando houver uma cautelaridade, o contraditório, ele será diferido ou postergado, ou seja, será um contraditório sobre a prova e não para a prova. Qual a diferença? Vamos lá. Qual é o contraditório para a prova? O contraditório para a prova é, por exemplo, a prova testemunhal colhida em juízo durante a audiência de instrução e julgamento. Eu tenho uma prova chamada prova constituenda e essa prova constituenda eu vou ouvir testemunhas de acusação, testemunhas de defesa nesta ordem e nesta prova constituenda haverá um contraditório para a prova. As partes podem contraditar as testemunhas umas das outras, dizer que é inimigo mortal, que é amigo íntimo, que é devedor, que é credor, etc. que tem interesse na causa, pode contraditar. As partes podem fazer perguntas para ter defesa, fazer perguntas para ter uma acusação e a acusação fazer perguntas para ter uma defesa. Então, nós temos um contraditório para a produção da prova. É diferente, por exemplo, de uma interceptação telefônica. Na interceptação telefônica, eu tenho uma prova cautelar que é produzida sem o conhecimento do investigado, que futuramente virará acusado e réu. Pelo menos a regra é essa, pode ter interceptação durante o processo, pode, mas a regra é a interceptação durante a investigação criminal. E aí o sujeito está sendo investigado, ele não está sabendo, até porque se ele souber, ele não vai falar nada no telefone. Então ele não está sabendo e a prova está sendo produzida. E aí, como é que fica o contraditório? Após o término da interceptação telefônica, segundo a lei, ela será juntada por ocasião do relatório final ao inquérito, isso vai para o MP, o MP oferece denúncia, vai lá para o juiz, o juiz recebe, manda citar e aí o sujeito vai ter acesso a tudo. Vai ter acesso à íntegra da interceptação telefônica, à íntegra dos diálogos interceptados. Ah, não precisa degravar todos os diálogos. Não, claro que não. Não precisa degravar todos os diálogos e aqueles diálogos degravados não precisam ser degravados por inteiro. você vai degravar as partes que interessam a sustentar a investigação, o indiciamento e posteriormente a sustentar a acusação. Então você vai degravar aquelas partes que interessam aos fatos, à comprovação dos fatos. Mas você tem que integrar e entregar. Você tem que entregar para a defesa a íntegra. Ficou bacana, hein? Você tem que entregar para a defesa a íntegra dos diálogos interceptados. Por quê? Porque a defesa vai realizar então o contraditório sobre a prova. A prova já foi produzida e o contraditório será feito sobre ela. Então é o seguinte, nós estamos falando de contraditório, estamos falando que no caso de provas cautelares, havendo cautelaridade, nós teremos o contraditório sobre a prova e não para a prova como acontece com a produção da prova testemunhal em juízo. Então o contraditório sobre a prova, a prova é produzida, depois a defesa terá o conhecimento, terá acesso a ela e vai analisar sobre a prova se as autorizações, a determinação da interceptação telefônica foi dada por juiz competente. Todos os diálogos interceptados estão no período autorizado judicialmente? Será que não tem aqui um diálogo que é favorável ao meu cliente, eu vou buscar? Enfim, eu vou fazer o contraditório sobre a prova de forma diferida, de forma postergada, ou seja, a posteriori. Mas há o contraditório de toda forma. Mas, repito, quando houver cautelaridade, não haverá contraditório para a produção da prova, mas sim contraditório sobre a produção da prova. O mesmo entendimento se aplica, por exemplo, a uma andada de busca e apreensão, de captação de sinais eletromagnéticos, óticos e acústicos, na captação ambiental, por exemplo. Imagine só que você dê ciência e você é um investigado que vai cumprir uma busca e apreensão na casa dele no dia seguinte. Você vai chegar lá, meu amigo, seis horas da manhã, vai estar a mesa do café da manhã posta para você, a casa limpinha, não vai ter nem um celular na casa, não vai ter um computador na casa. Vai ser a primeira casa do planeta sem, lógico, tem gente que não tem, pessoas, uma situação precária financeiramente, mas você vai chegar na casa do Bambambam empresário, primeira casa do planeta de Bambambam empresário que não tem computador, que não tem celular, que não tem tablet, não tem nada, porque o cara vai sumir tudo, por quê? Ele não sabe onde é que pode estar algo errado, você não vai achar nada, por isso que nas provas cautelares, o contraditório é postergado, diferido a posterior. Beleza? Beleza. Aí, gente, a gente entra na questão do valor probatório do inquérito policial. Ah, professor, o juiz, ele vai formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ele não pode formar a sua convicção com base nos elementos informativos colhidos no inquérito exclusivamente. É, não pode. Mas, em parte, pode. Então, atenção, o artigo 5.5, você tem que dividir em três partes. A gente vai falar melhor disso quanto falar de inquérito, mas, por enquanto, já vai a letra. Estamos fazendo prova para delegado de polícia, valor probatório do inquérito policial. O juiz vai formar a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Regra. Primeira regra. Segunda regra. Ele não pode decidir exclusivamente, exclusivamente, com base nos elementos informativos colhidos na investigação. Mas, em parte, pode, desde que também a sua convicção seja lastreada, além de elementos informativos colhidos na investigação, ela seja lastreada também em provas produzidas durante contraditório judicial. Ok? Essa é a leitura correta. Agora, essa impossibilidade do juiz formar sua convicção com base em elementos informativos colhidos exclusivamente na investigação, não se aplica a provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Então, prova cautelar, interceptação telefônica, busca e apreensão, captação de sinais, captação ambiental nos sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos. O juiz pode fundamentar sua decisão com base nisso? Pode. ressalva expresso no artigo 155 do CPP. Você está fazendo investigação de criminosos que estão, imagina lá, você está investigando servidores públicos municipais que são corruptos, estão exigindo valores para poder emitir alvará para comércio funcionar na época de pandemia. O cara está concussão, praticando concussão, artigo 316 do Código Penal. Aí você intercepta o telefone de um deles mediante autorização judicial. aí o servidor público com uma cara dura. Do Boteco do Zé, é meu pau aqui, se você não der meu pau salvará, não vai sair não, eu vou mandar lacrar isso aí, e aí você está ferrado, meu irmão. Cara, concussão exigindo vantagem e razão da função. Essa prova não vale, o juiz não pode decidir com base nela, é óbvio que pode, é óbvio que pode. Você só tem que, durante a sua investigação, fazer análise de conteúdo. O que é análise de conteúdo? Para evitar, depois, a defesa pedir perícia de voz. Análise de conteúdo, olha, na hora que ele está exigindo lá, ele não fala o nome dele, ele usa código, ó, e aí, aqui é o, é o 02, não sei o que, e o cara usa um código. Só que depois, ele desigui o telefone, aí ele liga para a amante, aí a mãe dele liga para ele, ele pede uma pizza para entregar em casa, ele dá o nome dele completo, ele dá o CPF, ele compra uma passagem de avião, e aí, você vai linkando, ó, ele pediu uma pizza, tal lugar assim, assim, realmente, eu fui lá para o local, fiz a campana, chegou uma pizza lá naquele dia. Aí, ele falou que ia viajar para os Estados Unidos, com o dinheiro da propina que ele recebeu. realmente, oficiamos aqui a Latam, a Latam informou que naquele dia, naquela hora, ele pegou aquele voo realmente. Ah, ligou a senhora Maria José dos Alfaces, que é a mãe dele, que é o Zé das Coves, e aquele celular que ligou, é da Maria José dos Alfaces, que realmente é a mãe dele, do Zé das Coves, a qualificação bateu, etc e tal. Ou seja, você faz análise de conteúdo para demonstrar que aquela voz de quem exigiu aquela vantagem, aquela linha é utilizada por quem? Por aquele funcionário público que você está dizendo que é. E aí, o juiz, vai poder condená-lo com base naquilo? Vai, porque é prova cautelar. Mesma coisa, prova não repetível. Imagina um laudo pericial de local de crime. Feito o local de crime, não tem como refazer. Foi feito o local de crime, a perícia de local de crime ali, os peritos, depois de processar do local, o delegado apreendeu ali os instrumentos relacionados com o crime após a liberação dos peritos, liberaram o local e foram embora. Aí, aquele local, imagina, uma praça pública, uma avenida numa cidade, vai chover, vai fazer sol, vai nevar, cachorro vai urinar, mendigo vai dormir, enfim, carros vão passar. Aquele local, você só faz uma vez. E aí, vem o laudo, o juiz não pode usar o laudo para condenar? É claro que pode. Ok? Então, ressalva expressa, prova cautelar, prova não repetível e prova antecipada, o juiz pode se informar a sua convicção com base nelas. Não há proibição. A proibição é apenas os elementos informativos colhidos na investigação, que não são provas cautelares, não são provas repetíveis, elementos informativos, exclusivamente. Mas se for parte nelas e parte na prova reproduzida e contraditória judicial, pode. Se for com base em prova cautelar, prova não repetível, prova antecipada, pode também. Leitura correta, leitura segmentada do artigo 155 do CPP, que deve ser dividido em três partes. Beleza? Beleza. Agora, a ampla defesa. Ampla defesa. Ampla defesa, para além do conhecimento amplo de tudo que há contra mim, a ampla defesa, ela ainda se constitui de dois pilares. Defesa técnica e autodefesa. Então a ampla defesa, ela pressupõe um conhecimento amplo de tudo que há contra mim, de tudo que a acusação tem contra mim. Eu tenho direito de saber tudo que há contra mim, pelo princípio da ampla defesa, que aplica-se ao processo penal. Então, pelo direito de ampla defesa, eu tenho direito de acesso a tudo que há contra mim. Ah, professor, como é que funciona a ampla defesa no inquérito? Bom, no inquérito, a ampla defesa é limitada, o inquérito é inquisitivo. Ou seja, via de regra, ele não respeita a ampla defesa é contraditório. Mas há mitigações, há mitigações. Por exemplo, o advogado tem direito de acessar os autos do inquérito, mesmo sem procuração. Artigo 7, inciso 14, da lei 8.906, de 94. Todo inquérito é sigiloso é artigo 20 do CPP, mas o advogado, mesmo sem procuração, tem direito de acessar os autos do inquérito, porque esse sigilo do artigo 20 é aquele sigilo externo que impede que qualquer um do povo possa ver, para isso não atrapalhar as investigações. Mas o advogado do investigado tem direito de acesso aos autos do inquérito, mesmo sem procuração. Se os autos estiverem sujeitos a um sigilo mais forte, por exemplo, se forem autos em que haja quebra de sigilo constitucional, como por exemplo um inquérito policial em que tenha lá dentro documentos decorrentes do afastamento de sigilo bancário, financeiro, fiscal, ou do sigilo telefônico, ou inquéritos que tenham imagens muito íntimas de uma vítima de estupro, de uma pedofilia, algo do tipo, esse inquérito para o advogado ter acesso, o advogado precisa estar munido de procuração. Parágrafo 10 do artigo 7º da Lei nº 8.906, de 94. E mais do que isso. caso haja dirigência em andamento, o advogado não terá direito de acesso. Então, aquilo que se tratar de dirigência em andamento, o advogado não tem direito de acesso, porque o advogado só tem direito de ver aquelas dirigências já concluídas e documentadas nos autos do inquérito. O que se referir à dirigência em andamento, o advogado não poderá ver. Parágrafo 11 do artigo 7º da Lei nº 8.906, de 94. E mais uma coisa. Quando se tratar de inquérito que investiga a organização criminosa, se o juiz decretar o sigilo dos autos, para o advogado ter acesso, ele precisará de pedir autorização ao juiz que decretou o sigilo. Repito, quando se tratar de inquérito que investiga a organização criminosa, para que o advogado tenha acesso àquele inquérito, caso o juiz tenha decretado o sigilo dos autos, para que o advogado tenha acesso àquele inquérito, não basta procuração, ele tem que requerer autorização ao juiz que decretou o sigilo. Artigo 23 da Lei nº 12.850, de 2013. Artigo 23 da Lei nº 12.850, de 2013, que é a lei de organização criminosa. Ok? Ok. Quero chamar a atenção de vocês para uma decisão. O Supremo Tribunal Federal, pode pôr na tela, está em azul aqui, gente. Aqui, essa parte que eu estou riscando aqui de baixo, está vendo? Supremo Tribunal Federal, na reclamação 25.872, primeira turma, em 17 de 12.2019, o Supremo disse o seguinte, deixa eu explicar isso aqui, o que acontece? Nós temos a súmula vinculante 14, que fala que o advogado, ele vai ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, que digam respeito ao direito de defesa do seu representado, do seu cliente. Então, amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial, aquilo que a dirigência já é documentada. Só que o Supremo entendeu o seguinte, só que o que aconteceu? Súmula vinculante 14, advogado, tem amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Ok? Súmula vinculante 14, que está em consonância com o artigo 7, inciso 14, da lei de 1906, de 94, que a gente acabou de citar. Só que o que aconteceu? Houve um caso em que a UIF, antigo COAF, a UIF, Unidade de Inteligência Financeira, mandou um RIF, um relatório de inteligência financeira, para a Polícia Federal. Aí a Polícia Federal instaurou o inquérito. E esse RIF trazia informações de dezenas de pessoas. Aí o advogado, de um dos investigados, queria ver a cópia integral do inquérito, queria ver o inquérito como um todo, e o delegado falou, eu deixo você ver essa parte aqui. Essa parte aqui eu não deixo, porque nessa parte, isso não tem nada a ver com o seu cliente, mas tem informações de outras pessoas. Então você só pode ver a parte que diz respeito ao direito de defesa do seu cliente. O advogado, não, mas eu posso ver tudo. O delegado, não, você não pode ver. Ah, mas assuma o vínculo de 14. Não, assuma o vínculo de 14, só fala que você tem direito de ver aquilo que está documentado nos autos e que diga respeito ao direito de defesa do seu cliente. Eu estou te falando que essas outras 30, 40 pessoas aqui, elas não dizem respeito ao direito de defesa do seu cliente, tem informações delas e eu não vou te dar vista. O advogado entrou com uma reclamação no STF. É o caminho, reclamação no STF. E aí o STF entendeu o seguinte, pode ir para a tela, disse o seguinte, olha, é excessivo o acesso de um dos investigados a informações de caráter privado de diversas pessoas que não dizem respeito ao direito de defesa dele. Então, embora o ministro Marco Aurélio foi vencido aqui, mas por maioria a primeira turma disse o seguinte, olha, é excessivo. se eu tenho um relatório de inteligência financeira que traz informações de dezenas de pessoas e eu sou advogado de uma delas e essas outras informações não dizem direito ao meu, não dizem respeito ao meu direito de defesa, eu não tenho direito de ver as informações das outras pessoas. O delegado federal teve essa postura e o Supremo Tribunal Federal confirmou que o delegado estava certo. Então, é excessivo o acesso dos investigados a informações de caráter privado de diversas pessoas que não dizem respeito ao direito de defesa dele. Reclamação 25872, primeira turma do STF, decisão 17 de 12 de 2019. Beleza, vem para mim. Bom, ainda sobre ampla defesa, o que é importante a gente dizer? nós dissemos, vamos rememorar que a ampla defesa para além do conhecimento amplo de tudo aquilo que consta contra mim na acusação, ela ainda tem dois pilares, a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica significa o seguinte, eu tenho que ter uma defesa técnica. É preciso uma paridade de armas, assim como quem me acusa ou é o promotor ou é o procurador da república, ou seja, é um membro do Ministério Público, ou é um advogado do querelante, ou seja, alguém que entende do direito. Então, para que haja paridade de armas, a defesa também precisa ser feita por alguém que entenda do direito. Então, tem que ser um advogado constituído por mim ou um defensor público ou um defensor nomeado pelo juízo. Porque o artigo 261 fala que ninguém será processado nem sentenciado sem defensor. E a súmula 523 do STF fala que a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta. Embora a deficiência da defesa constitua nulidade relativa, cujo prejuízo precisa ser demonstrado, a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, súmula 523 do STF. Então, gente, o primeiro pilar da ampla defesa é a defesa técnica e ninguém pode ser processado nem sentenciado sem defensor. Artigo 261 do CPP a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, súmula 523 do STF. Beleza? Beleza. Tá. E o outro pilar? O outro pilar é a autodefesa. A autodefesa ela consubstancia um direito de audiência, um direito que eu tenho de ser ouvido. Então, se eu sou acusado de um crime e se o juiz ouviu quem me acusa, ele precisa ouvir também a minha versão dos fatos. Então, a autodefesa que encontra no interrogatório o seu clímax, o seu corolário, essa autodefesa ela é exercida pelo acusado no momento em que ele pode falar para o juiz. e esse momento é o interrogatório. Então, o interrogatório ele tem que ser oportunizado ao acusado. Ainda que o acusado não queira falar. Ainda que o acusado queira se calar. Mas tem que lhe ser oportunizado falar. Então, o interrogatório é um ato que deve acontecer. A oportunidade ao menos, a oportunidade do interrogatório é algo que deve acontecer. O juízo deve possibilitar ao acusado caso ele queira, deve possibilitar que ele fale. Então, a autodefesa ela é o momento de oportunidade ao acusado falar. E essa autodefesa ela pode ser positiva ou negativa. A autodefesa será positiva quando o acusado falar. E a autodefesa será negativa quando o acusado calar. Ok? Então, a autodefesa positiva quando eu falo a autodefesa negativa quando eu calo. Então, o que que eu vou falar? Eu vou falar a minha versão. Então, na autodefesa positiva eu vou responder as perguntas que forem feitas e vou responder dando a minha versão dos fatos. Ok? Na autodefesa negativa eu não vou responder pergunta nenhuma eu vou ficar calado. Pois bem. Se, atenção, se a ampla defesa é o conhecimento completo de tudo que pesa contra mim e ela tem como um dos seus pilares a autodefesa que é a oportunidade de eu falar que eu vou decidir se vou falar ou não essa decisão entre falar e calar ela somente vai ser tomada por mim quando eu souber tudo que pesa contra mim. E quando é que eu vou saber tudo que pesa contra mim? quando terminar a instrução criminal. Quando já tiver sido feito todo o rito de instrução criminal aí sim eu tenho que ser interrogado porque aí sim eu decido se falo ou se calo. O que eu quero dizer para vocês gente? Pela ampla defesa se eu posso escolher entre falar e calar e se eu tenho direito de saber tudo que há contra mim essa minha decisão de falar ou calar ela tem que ser tomada quando todas as cartas estiverem na mesa. Quando tudo aquilo de prova que tinha a ser produzido já está posto. É por isso que o artigo 400 do Código de Processo Penal ele estabelece um rito da audiência de instrução de julgamento que é repetido também no 411 que trata o 400 do procedimento comum ordinário e o 411 do procedimento especial do júri. O que esses artigos trazem em comum? Eles trazem como primeiro ato da instrução criminal a oitiva do ofendido ou seja da vítima. Depois testemunhas de acusação testemunhas de defesa nesta ordem esclarecimentos de peritos acariações reconhecimento de pessoas e coisas e por fim como último ato da instrução criminal é que vem o interrogatório. Então o interrogatório o momento em que o réu ele decide se fala e exerce a sua autodefesa positiva ou ele decide se cala e exerce a sua autodefesa negativa este momento tem que ser o último momento da instrução criminal. E isso já está positivado no artigo 400 do CPP e no 411 do CPP deixa eu só abrir aqui o 400 só para mostrar mesmo está aí o 400 deixa eu diminuir um pouco aqui deixa eu ver se coube né Geraldo coube 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 então olha o que diz o 400 na audiência de instrução e julgamento a ser realizada no prazo máximo de 60 dias proceder-se a tomada de declarações do ofendido ou seja primeiro houve a vítima depois inquirição das testemunhas arroladas pela acusação depois inquirição das testemunhas arroladas pela defesa nesta ordem depois esclarecimentos dos peritos depois acariações depois reconhecimento de pessoas e coisas e por fim interrogatório do acusado o interrogatório do acusado é o último ato da instrução criminal porque quando se chegar no momento de interrogá-lo ele já vai saber tudo que há contra ele e aí sim ele terá condições de decidir se fala respondendo as perguntas dando a sua versão dos fatos ou se cala então imaginem que a acusação não conseguiu fazer prova nenhuma nenhuma não conseguiu fazer prova nenhuma eu vou falar pra quê? eu vou ficar calado não tem prova nenhuma artigo 386 inciso 7 do CPP se não houver prova suficiente pra condenação o juiz vai ter que absolver ah não mas espera aí aquela testemunha falou uma coisa não é bem assim a coisa é diferente ah beleza aí eu vou falar eu vou falar pra quê? eu vou falar pra esclarecer não aquela testemunha mentiu não é assim ou ela se confundiu não é assado tal 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 mas essa decisão se eu vou falar ou se eu vou me calar ela vai ser tomada por mim quando? ela vai ser tomada por mim quando eu souber tudo o que há contra mim por isso o interrogatório tem que ser o último ato da instituição criminal e aí o que que acontece? nós temos leis como por exemplo lei de tráfico de drogas código eleitoral código de processo penal militar decreto lei 201 de 67 que trata do procedimento dos crimes praticados por prefeito tem alguns crimes praticados por prefeito também uma série de crimes o que que essas legislações que eu acabei de citar tem em comum? elas preveem o interrogatório como o primeiro ato da instituição criminal então quando você olha pra essas leis você vê o interrogatório é o primeiro ato da instituição criminal o Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 127.900 Amazonas uma decisão tomada em 3 de março de 2016 com o acórdão publicado em 3 de agosto de 2016 então aplicável a partir dessa data fixou a seguinte orientação o interrogatório independentemente do procedimento especial está previsto em lei extravagante ele deve ser o último ato da instituição criminal então o interrogatório deve ser o último ato da instituição criminal em qualquer procedimento previsto na legislação especial devendo ser observada a regra do artigo 400 do CPP porque o Supremo entendeu o seguinte olha essa decisão se eu vou falar ou calar se eu vou exercer o meu direito a defesa positiva ou negativa ela só pode ser tomada quando eu souber tudo que há contra mim então isso é a maximização da ampla defesa então o habeas corpus 127.900 fixou a orientação válida a partir de 3 de agosto de 2016 em que todas as instruções criminais ainda não concluídas se estão concluídas foram concluídas conforme a lei do tempo segue o jogo todas as instruções criminais não concluídas em 3 de agosto de 2016 devem observar a regra do artigo 400 do CPP independentemente do procedimento especial está previsto em lei especial ou seja o interrogatório tem que ser o último ato da instituição criminal e essa decisão foi tomada inclusive num processo que julgava um crime do artigo 290 do código penal militar que era um crime de tráfico de drogas no ambiente militar e lá no código de processo penal militar está escrito que o interrogatório é o primeiro ato da instituição criminal mas não vale mais ainda em decorrência da ampla defesa a gente precisa chamar atenção para dois informativos do Supremo pode pôr na tela o 953 e o 954 em que o Supremo decidiu em 2 de outubro de 2019 por maioria o Supremo decidiu o seguinte quando se tratar de processo em que haja colaboração premiada nas alegações finais deve ser obedecida a ordem constitucional sucessiva ou seja primeiro acusação depois defesa do réu colaborador e por último defesa do réu delatado isso não está no CPP o Supremo fixou essa orientação o Supremo legislou e anulou a decisão que tinha sido feita conforme a lei do tempo que não é costume do Supremo mas ela anulou e mandou fazer de novo então o Supremo fixou essa orientação informativo 953 e 954 quando se tratar de inquérito com colaboração premiada deve ser observada a ordem constitucional sucessiva ou seja alegações finais primeiro acusação depois defesa de réu colaborador e por fim defesa de réu delatado positivando esse entendimento de 2019 foi em 2 de outubro de 2019 em 24 de dezembro de 2019 pouco mais de dois meses depois foi publicada a lei anticrime a lei 964 de 2019 que alterou o parágrafo 10A do artigo 4º da lei 12.850 de 2013 que diz o seguinte está aqui embaixo na sua tela estou circulando aqui de vermelho então o parágrafo 10A do artigo 4º da lei 12.850 de 2013 foi incluído pela lei 13.964 de 2019 que é a lei anticrime que disse o seguinte em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou atenção em todas as fases do processo deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou então esse parágrafo 10A ele vem trazendo uma alteração nos procedimentos no sentido de que quando se tratar de caso em que haja colaboração premiada ou a ordem de manifestação será acusação depois defesa de réu colaborador e por fim defesa de réu delatado ok? é a chamada ordem constitucional sucessiva segundo o Supremo Tribunal Federal só pra gente fechar a aula de hoje sobre essa questão que estamos falando aqui de ampla defesa contraditória a gente mencionou que não há no âmbito do inquérito não há ampla defesa contraditória em regra mas mitigamos isso mencionando o artigo 7 inciso 14 da lei 8 1906 94 que o advogado pode ter acesso aos autos de inquérito e eu queria chamar a atenção de vocês a gente vai trabalhar isso melhor depois mas só pro artigo 14a o artigo 14a do cpp que ele fala que nesses casos em que nós tivermos peraí que eu mexi aqui na tela deixa lá pronto agora ficou bom nesses casos em que nós tivemos policiais ou membros das forças armadas aí no capte do artigo 14a está falando de policiais listados lá nas instituições do artigo 144 mas nós temos aqui no parágrafo 6º que isso também se aplica aos membros das forças armadas então quando se tratar de policiais ou membros das forças armadas que na sua atividade eles fizerem uso de força letal e foi instaurado inquérito para apurar isso deverá haver a citação deles aqui o parágrafo primeiro fala em citação o termo correto deveria ser notificação ou intimação porque nós não estamos num processo nós estamos num procedimento investigatório o próprio parágrafo fala em procedimento investigatório mas usa a palavra citação então só para lembrar para vocês que embora não haja ampla defesa contraditória no inquérito policial quando foi inquérito instaurado para apurar o uso de força letal de forma consumada ou tentada por policiais ou membros das forças armadas que estiverem em atuação que estiverem em atividade eles devem ser citados segundo o termo que consta da lei notificados ou intimados segundo o termo que deveria constar ou seja eles tem que ser cientificados na instauração desse inquérito para constituir advogados no prazo de 48 horas e se eles não constituírem a instituição deles deve ser oficiada para designar alguém que acompanhe esse inquérito então é mais uma mitigação aí de que o inquérito é inquisitivo de que ele não respeita a defesa contraditória então isso é uma espécie de contraditório no inquérito policial tá bom pessoal acabou o nosso tempo eu vou fechar aqui a nossa primeira aula de delegado de polícia civil eu quero dizer que foi um prazer imenso imenso embora infelizmente a professora Flávia não tenha podido estar aqui com vocês mas foi um prazer imenso vir aqui substituí-la tá foi muito bom eu acho que a gente conseguiu aproveitar bastante e quem quiser interagir arroba professor campidele arroba professor campidele lá no instagram manda um direct curte lá me segue vai ser bacana e também e também se houver alguma dúvida se a gente puder auxiliar de alguma forma nós temos a plataforma de dúvidas lá na plataforma do supremo tv bacana um forte abraço um beijo no coração e muito muito obrigado pela sua confiança pelo seu carinho por você estar aqui conosco no time supremo nosso objetivo é levar até você conhecimento necessário para a sua aprovação estamos juntos de mãos dadas até a sua aprovação valeu tchau